Oiê, bem-vindas a mais um Lidia no canal. Já vou começar mostrando o meu lookinho, viu? Ó, estamos mais uma vez aqui na Renan da Paulista, produzindo bastante conteúdo pra vocês. Quando esse provador for ao ar, eu não sei se já vai ter ido outro, mas enfim, vai ter muita coisa legal, gente. Então, grudem aqui no canal, que eu tô aproveitando pra produzir bastante pra vocês, né, com lojas diferentes, conteúdos diferentes. Se vocês tiverem sugestões, pode deixar aí também. E hoje, lembrando que meu cupom está dando 5% off no aplicativo, sem mínimo, neste momento que eu gravo. Mas a dinâmica tá sempre mudando. Às vezes fica 10%, às vezes até 12%. Então, eu sempre deixo pra vocês, fixado lá no primeiro comentário, junto com todos os links, a dinâmica atual do cupom, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Eu quero muito, gente. Tenho aquela pack de 100 mil do YouTube. E, claro, preciso muito de vocês pra me ajudarem aí nessa missão. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui tem muito provador Renner, comprinhas, vídeos da Shein também, comprinhas Shein, pedidos por lá. Então, se vocês gostam, não deixe de se inscrever. Se gostar também desse vídeo, né, desse conteúdo, deixa o like aí, que aí o YouTube recomenda melhor os meus vídeos e acaba alcançando outras pessoas. É isso. Vamos embora lá pro nosso provador. Pra gente começar, eu sempre dei várias novidades que chegaram aqui na loja. Quando eu tava chegando, já tinha uma vanzinha ali fora, descarregando várias caixas. O pessoal colocando tudo nos rollers, essas araras, que aqui eles chamam de rollers, né? Então, o pessoal estava colocando tudo ali pra poder trazer pra dentro da loja. Então, eu peguei várias novidades. Inclusive, essa calça aqui ainda não tinha entrado na loja. Tava lá fora no roller, mas eu vi que tem uma calça igual esse casaco aqui, de PU roxinho. E aí, ó, peguei pra gente começar aqui um lookinho que a minha amiga olhou ali e falou Caramba, isso é muito Letícia de 2014. Gente, eu era muito, assim, real esses looks, né? No inverno, eu já logo ia pra minha costureira, pegava os casacos na internet e desenhava no papel e mandava lá fazer. Vários casacos, assim, ó, tipo, mais alongadinho aqui em cima do quadril. E usava muito, assim, de calça justinha skinny com bota. Eu usava demais esse tipo de look. E aí, ó, bem no Letícia 2014. Um pouco mais atualizado, com PU, que tá super em alta. A calça skinny, apesar de eu não amar, é uma peça que tá voltando, né? A gente tá vendo bastante por aí. Talvez eu passe a maia, não sei, por enquanto. Nesse tipo de look aqui eu gosto, tá? Mas, assim, com um tênis, alguma coisa, assim, que apareça ali, que era de quem eu não curto muito. Então, vamos lá, ó. Esse casaco não tá com etiqueta aqui pra eu falar pra vocês o preço. Acho que tá 100. Ah, não, tem aqui. Ele tá 379. Não, muito baratinho, né, gente? Mas, enfim, o casaco bem bonito, é de PU, enfim. É mais ou menos o preço que a gente costuma ver mesmo por aqui. Ele é tamanho P. A única coisa desse casaco, que vocês sabem, né? Eu vou ser sincera. Eu achei ele muito lindo. Ele é todo forrado. Só que eu acho que é uma peça um pouco mais difícil. Não tem muitas possibilidades de uso, sabe? Eu não consigo ver muitas possibilidades aqui. Então, não é a peça mais versátil do universo, tá? Mas, tá muito lindo. Nesse look aqui eu amei. Coloquei uma calça preta skinny. Ó, daquelas básicas, bem justona. Tá 119, preço bom. Eu peguei tamanho 36, ela deu um trabalho pra entrar. Mas ficou boa. Ficou bem justinha mesmo, do jeito que eu gosto. Então, eu não sei se eu pegaria 38, porque eu acho que ela ia ficar mais larga. Ela não ia ficar tão boa assim. E aí, coloquei com essa bota, que ela é enrugadinha aqui, ó. Linda. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem. Ela é de... Tipo um veludinho, né? Enrugadinha. De salto fino, bico fino. Ela tá 259. E apesar de ser um salto fino com bico fino, ela tá bem confortável, sabe? Não tá apertando muito os dedos. Peguei o meu tamanho mesmo, 36. E deu super certo. Isso. Me digam aí o que vocês acharam. Ó, do lookinho, se tá aprovado, se vocês usariam, sim ou não. Gente, muitos looks lindos, eu falei. Olha que maravilhoso. Inclusive, estamos gravando agora um... Tu já tirou? Vem cá, então, pra te mostrar. A gente tá gravando um reels lá pro Instagram. Eu e a Giovana. Inclusive, já deixei o canal de Giovana outra vez aqui pra vocês conhecerem. Deixei novamente. E... Tá, oi, Giov. Oi, gente. Ai, várias linhas foram lá no meu canal. Vem pra cá, que tá te cortando o coisa. Ai, fica me cortando esse negócio. Então, vamos de novo, gente. No canal dela. Vou deixar aqui pra vocês. Ela também fez o provador Reni. Também tem vídeo da Shein. Muito conteúdo legal. E aí... Olha esse look. Vai. Vai, minha vida. Fala do seu primeiro de uma vez. Ai. Olha, a gente pegou esse short e as duas amaram. Você pegou que tamanho, Anny? Peguei 36. Tu também. Trinta e quatro? Eu não peguei 36 lá. Não, vem aqui, então. Se o meu qual que é? 36. É 36. Engrossado. Geralmente a gente veste o mesmo tamanho, mas serviu. Não, acho que é porque eu não achei 36. Eu peguei 34 e serviu. Mas ficou bom, né? Ficou bom. Mas o seu ficou mais salgadinho. Então, talvez, realmente, seja o tamanho 36. E meu quadril é um pouquinho mais largo. Então, talvez esse aí ia ficar um pouco mais apertado a prega aqui, né? Verdade, eu não tenho muito quadrinho. É. Aí, a diferença, né? Que a gente colocou a proposta é que eu tô de meia calça. E tô com aquele sapatinho boneca da René Polêmico. Vocês gostam, né? Parecido com aquele meu da Shein, que vocês amaram. Porém, lá no Instagram, sou do mundo da moda esse sapato. Tem muita gente que não gosta, né? Uhum, ele é bem polêmico. Eu acho ele lindo. Eu também. Mas, confesso que acho difícil de usar. Pro meu estilo. Mas quem tem um estilo mais clássico, mais romântico, vai com tudo. Então, achei que ficou uma gracinha. E a Lê colocou com salto e o que mais? Coloquei com salto. Já não colocou com camisa, porque o preto também não aparece muito. Deixa eu mostrar a camisa dela. É linda. É muito linda essa camisa, gente. Ai, quando eu gravo daqui, fica bem menor a luz, ó. Dá pra lazer. Deixa eu chegar aqui. É, porque não fica tão preto, igual lá no... Não dá pra você. Lá no provador. Igual no espelho. E aí, ó, lá com meia, com o mesmo shortinho. Ele é dourado. E a camisa, olha que linda. Ela tem um pouquinho de volume aqui, né? Com a manguinha mais bufante. Tem o detalhe ali, ó, do punho, com os botões dourados. Pode falar, amiga. Olha, linda. E aí, ó, eu coloquei com uma blusinha preta também. Ficaria bom de branco também. Até pensei com uma camisa branca, que ficaria lindo. Aí só colocar um sapato mais clarinho, né? Pra se colocar a parte de cima branca. E aí, essa blusa, é uma novidade na render. Eu já vi algumas vezes, já tem um tempinho. Mas eu nunca tinha experimentado, na verdade. Mas é muito linda, gente. Tem com manga curta também dela, eu acho. Tem, tem. Mas eu até gostei mais dessa de... Eu já experimentei de manga curta, na verdade, a camiseta. Eu gostei mais dessa. Ela tem o punho, aqui, ó, bem longo, tá vendo? Então ela fica com a manga caidinha aqui por cima. Também tem uma preguinha aqui, que dá um pouquinho mais de volume. Coloquei o mesmo shortinho sem meia. Com um escarpão. Ficou lindo. Mas também daria certo. Eu até calcei ali antes de colocar o escarpão. Uma bota também fica bem bonito de bota. E boca assim. Também super pessoal. Ai, amei esse escarpão, maravilhoso. Lindo, né? É isso. Gente, este look, olha isso. Que poderoso. Esse aqui é um macacão. Quando eu cheguei, eu até vi lá no Maniquim, na loja, eu pensei que era blusa e camisa e calça. Mas até tem o conjunto. Tem uma camisa, eu acho, parecida com esse mesmo tom de verde. Tem camisa, não tem? Tem. Tem a camisa e tem a calça, que eu vou mostrar a calça pra vocês. Que Giovana tá com a calça. Esse aqui é um macacão, ele está. Eu acho que no outro vídeo que a gente... Eu não sei o que o preço, né? A gente esqueceu, mas eu vou deixando na tela. Esse aqui tá 279 e eu tô vestindo o tamanho PP dele. Esse eu tô... Ele tá 279, eu tô vestindo o tamanho PP dele. Eu até vesti o P que tá aqui, mas ele ficou bem largo. Esse aqui ficou bem certo demais aqui no quadril. Poderia ficar um pouquinho mais larguinho, mas ainda assim, não tá feio. Porque o PP ficou muito... O P. O P ficou muito largo aqui e ficou muito largo aqui, ó. A cintura. Então ele não vestiu bem, ficou bem esquisitão, sabe? O PP já ficou lindíssimo, ó. Aí ele parece que é uma camisa. Que ele tem esse transidinho aqui, ó. Tem bolso. E aí ele atrás fica assim, ó. Muito bonito de bumbum. Tem esse... Se você recorte aqui, enfim, botãozinho. Aí eu coloquei com esse escarpão. Esse escarpão é o mesmo que eu tinha mostrado no look anterior. Ele tem aquela fivela, só que dá pra você remover. Porém, fica esse negocinho aqui, né, gente? Aí eu coloquei pra dentro. Não sei se fica muito confortável pra andar muito e com o negocinho fica feio. Mas enfim, foi um truquinho que eu dei aqui. E coloquei com esta bolsa aqui. Que ela é de boludinho também, uma baguete. Tá lindíssima. Olha que maravilhoso. Qual o preço? Aí a bolsa... O escarpão eu deixo na tela que não vai dar pra eu ver. A bolsa tá R$179, viu? Eu amei. Acho que ficou chiquetoso, maravilhoso. Agora vou mostrar o de avan. Gente, olha esse look. Eu fiquei apaixada nessa calça. Essa calça é uma calça de uma paixaria, assim. Que dá pra você ir pro shopping, dá pra você trabalhar. Dá pra você sair à noite. Eu acho que aquela peça aqui é fundamental. Ela vestiu muito bem. Eu uso 36, tá? Achei que ficou com o corte perfeito, que ele corte mais reto. Que ela é justinha, desenha biococo, mas não é aquela coisa apertada, sabe? Então ficou lindo. E esse tricô... Gente, esse tricô, ele é perfeito. Tem duas cores, né? Esse tricô, eu tenho o bege dele. Vocês piraram. Tanto aqui quanto no Instagram. Todo mundo ficou louco nele. E aí tem preto dele. Olha que coisa mais linda. Ele veste super bem. Tamanho P, esse? Esse é tamanho P, é. E ele tá... Tá de... R$15,990. Achei o preço bem bom. Muito bom, é. A calça não dá pra ver. E tô com esse mocassim. Eu tenho esse mocassim, gente. Ele é lindo, ele é confortável, tá? Eu já bati perna com ele. Ele é ótimo. Ele fica super estiloso. Eu já ia perguntar se é confortável. Ele é muito lindo, super diferente, né? É, é tratorado. Então eu acho que ele fica bem diferente. Bem estiloso mesmo. Mas também dá pra você super usar no look mais de trabalho, como esse. Iria super trabalhar assim, com certeza. Colocar um salto, né? Uma sandália. Ou até colocar assim, uma camisa social. Então assim, essa calça tá perfeita. É a meia cor também. Maravilha. Mesma cor do macacão, né? É verdade. Na verdade é tudo... Deixa eu mostrar aqui no espelho. É tudo a mesma cor. No vídeo ali parece ser diferente, mas não é não. Eu achei que é a mesma cor. É, é a mesma cor olhando aqui. Tanto o macacão, a calça e a camisa. Que tem uma camisa parecida com esse aqui, que faz conjunto com a calça. Gente, vamos para mais um lookinho. Esse aqui já é um basiquinho. Olha que lindo. Só que essa calça aqui é 38. Eu acho que tinha que ser a 36. Ela ficou boa até aqui de cintura, sabe? Mas ficou um pouquinho larguinha. Então, ó, atrás ela tá bem larga assim na perna. Como ela já é uma calça, né? Com a proposta mais larguinha, um corte mais reto. Eu acho que a 36 ia ficar um pouquinho melhor. Ia me vestir melhor que não ia ficar dando esse papo que tá dando aqui, sabe? Mas ela tá linda, ó. Ela é toda... Já soltou, inclusive, aqui um negocinho, gente. Realidade. Ela tá toda de aplicação aqui de... Com essas pedrinhas. Só que é costurada a pedrinha. Então, assim, é uma peça que você tem que ter muito cuidado. Porque pode acontecer de soltar. Já soltou uma aqui. Tá só a linha penduradinha. Não há pena. Porque é tão linda. E ela tá R$279. Não é uma calça muito, muito baratinha, né? Mas ela tem o botão encapado, ó. Aí, né? Já me entristeceu. Aqui eu já vou soltar a pedrinha. É isso. E aí coloquei com um tricôzinho. O tricô está R$219, tamanho P. Ele tem um detalhe de glitter aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas é uma lã com glitter. Muito fofo. Tem também a manga, ó. Com um pouquinho de volume. A manga mais bufante. E nos pés, um tênizinho. E esse aqui é aquele básico, clássico. Eu tenho que valer a língua. Coringão da Renner. Ele é muito confortável esse têniz, gente. Tem um preço muito bom. R$1,619, se não me engano. Têniz bonito, confortável. Ele lembra até bastante aquele da Nike. Então vale super o investimento desse aqui. Eu tenho um. Usei muito, muito, muito meu. E é isso. Vamos lá para o nosso próximo look. Ai, gente. Não dá. Muito minha cara esse lookinho. Meu Deus do meu. Estou muito apaixonada nisso aqui. Já queria ele, assim, todinho pra mim. Esse short saia, eu já tinha visto ele online. As meninas postando. E eu tinha ficado louca querendo. Mas lá em Belém ainda não tinha. Então eu não consegui nem experimentar. Mas eu já estava a ponto de comprar ele online. Mas aqui eu vou comprar, óbvio. Eu não vou resistir. Porque eu acho que é muito coringa. Dá pra você montar, assim, esses lookinhos de inverno. Que fica lindíssimo. Olha que coisa mais maravilhosa esse look. E dá também pra você usar num outro look, assim, magia. Tirar esse cintinho. Porque esse cintinho é removível. Aí você já muda total a proposta dele. Colocar blazer. Colocar com uma t-shirt. Colocar tênis. Colocar com camisa. Enfim, ele vai dar certo com muita coisa, sabe? Fica muito bonito. O comprimento também é do jeitinho que eu gosto. Não fica muito comprido. Nem muito curtinho. Na frente parece uma sainha, ó. Mas é um shortinho. Aqui por baixo. E atrás também shortinho. E ele fica soltinho na perna embaixo, ó. Fica bem mais larguinho. Não fica grudando, apertando muito. Tá, R$199. Tô vestindo o R$36 dele. Tem que se atentar que o cintinho dele é bem apertadinho. E o cintinho não estica, tá? Então... Sei lá, tipo, talvez o R$34 serve em Giovana. Talvez poderia me servir. Não sei. Acho que ia ficar bem apertado. Mas o cinto não iria fechar, eu tenho certeza. Porque o cinto não estica. Então tem que ficar atenta a essa questão, tá? Coloquei com meia calça um mocacinho tratorado. Esse mocacinho tá lindo. Foi mesmo que a gente mostrou no look da Jo aqui. Que ela tava com a calça verde. Olha como que ele está lindíssimo. E com essa blusinha de tricô, gente. Esse tricôzinho com essa golinha boneca. Tô vestindo tamanho P, R$259. É muito fofo. Olha que lindo. Ficou muito maravilhoso nesse lookinho aqui. E ele é bem gostosinho, sabe? É furadinho aqui. Então é uma peça que passa um ventinho. Mas é um tricô gostosinho. Ele é tipo modal, então tem um pouquinho de elastano. Amei, amei, amei. Gente, que look maravilhoso. Sabe aquele look básico, mais lindo? É esse aqui. É uma roupa que já saiu daqui uns anos. Eu trouxe pouca coisa pra cá, inclusive. Minha mala veio meio desfocada. Eu fiz correr, enfim. Esse aqui já é uma roupa que eu sairia hoje com ela. Ó, ao mesmo tempo que não é muito quente. Fica quentinho, porque agora, né, não tá tão frio os dias que eu tô aqui. Pelo menos desde ontem. Durante o dia tá um climinha assim, mais ou menos, sabe? E é uma roupa que fica linda, super bem arrumada. E ao mesmo tempo, básico. A câmera parece que deixa um pouquinho mais rosada, com mais matiz a imagem. Então tá um pouquinho diferente da cor real que eu tô vendo aqui, tá? Mas essa blusinha aqui é um tricôzinho telha. Sabe aquele tricôzinho tipo soft? Nem sei se ainda tem, porque ele tá no saldo. Tamanho P. R$79,00 esse aqui, gente, vale muito a pena. Super confortável, gostosinho, sabe? E aí, ó, coloquei com uma calça. Na verdade, o que deixa o look aqui mais assim, arrumado, é o modelo da calça. Que ela é uma wide leg, básica, sem cortes, sem rasgado. O jocoló, sem rasgado, sem mancha. Aquela basicona, sabe? Clássica, que fica chique, que dá pra você usar dependendo do seu trabalho. Até mesmo num look trabalho. Maravilhosa demais. E ela veste super bem, ó, com a barra cortada fio. E por ser wide leg, ter esse tipo de corte, ela acaba que fica um pouco mais chique. Dá pra você pôr um saltinho. Aqui, no caso, eu coloquei uma botinha. Uma botinha tipo western. Mas não é... 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 tipo. Tá vendo? É 38, tá? É o calço 36. Eu só coloquei pra vocês verem como que fica. Não tinha meu tamanho ali. Mas a intenção é só essa. Só de aparecer o biquinho mesmo, sabe? E aí, ó... A calça 159. Tô vestindo tamanho 36. Deixa eu mostrá-la de bumbum. Como que ficou super bonita. Ela fica um pouco mais larga aqui. Vocês vão reparar. Mas é pelo corte dela mesmo, gente. Esse modelo wide leg, ele acaba ficando assim mesmo. Ela fica mais soltinha aqui. Porque ela desce ali, abrindo, ó. Mas tá muito linda essa calça. Ainda tem um detalhe aqui de... Tipo uma costura dobrada aqui nos bolsos, ó. Dos dois lados. Perfeita, perfeita. Amei. Mais um lookinho maravilhoso. Gente, com calça jeans. Esta calça aqui. Essa aqui tinha lá em Belém. Só não tinha meu tamanho. Que se tivesse, eu ia ter comprado. Porque só tinha tamanho 40 quando eu fui na loja. Que eu fiquei muito apaixonada. Essa calça está linda. Uma linda. Linda demais. Ela tá 259. Tô vestindo tamanho 36 dela. Ela é da Collection. É uma calça reta, cropped. Botãozinho também encapado. Ó. Toda cheia de aplicações. Tem estraz colado e tem bordado também, ó. Toda aplicada aqui. Na verdade, eles são... Esse eu não sei se é com linha também. Bordadinho mesmo com linha. Lindíssima. Coloquei com tênis, mas é uma calça que também fica bem legal pra você usar com uma sandalinha. Rasteirinha, um saltinho. Porque ela tem essa barra ali, ó. Mais cropped e o corte reto. Lindíssima. Deixa eu mostrar ela atrás. Como que ficou bonita de bumbum. Eu amei. Achei que ficou lindo. Ela fica com aquele larguinho aqui também. Mas é porque a proposta da calça é essa. Ela tem um corte reto. Não é uma calça, né? Que vai ajustando todo o corpo. Eu gosto. Acho linda. Dá uma empinadinha aqui no bumbum. Eu achei. E aí coloquei com uma basiquinha rosinha. Que é num modal. Tá 179. Tô vestindo tamanho P. Eu tenho uma dessa daqui de manga curta. Que eu comprei aqui na Renner mesmo. Ela é mais antiguinha. Tem a manga bufante. É bem nesse mesmo tom de rosa. Que é lindíssimo. No vídeo tá um pouquinho diferente, tá? Do que tá aqui pessoalmente. Mas é muito lindo esse rosinha. É um rosinha bem bebezinho, sabe? Boneca. E tem esses recortes aqui no braço, ó. Que dá todo um charme nela. Deixa ela super diferente. Ai, eu amei. Muito lindo. Essa calça, gente. Essa calça. Essa calça é a calça que eu quero, viu? Ela é muito linda. Gente, amei. Olha esse louquinho. Que fofo. Estou apaixonada. Eu tenho essa sainha aqui. E eu ainda não usei a minha. Pronto. Já quero montar nessa proposta aqui. Que eu acho que fica muito fofo. Mas dá pra montar numa proposta. Eu mexia no cabelo. A seguidora do dia reclamando. Porque eu mexia muito no cabelo. Ai, que agora tudo que eu começo eu fico lembrando. Enfim. Mas ela dá pra montar numa proposta mais college também. Que é um estilo que combina super. Porque essa sainha é mais college. Então dá pra estilo colegial. Dá pra você colocar com moletom, tênizinho. Mas eu montei uma proposta aqui com o lookinho de inverno. E achei que ficou muito linda. Eu só senti que ela tá com uma diferença na modelagem. Porque eu tenho essa sainha. E a minha EP. Ela tá um pouco larga aqui, ó. No quadril. Tá larguinha. E essa daqui. Tá vendo que ela tá bem justinha aqui no quadril? Então eu sinto que ela tá com a diferençazinha de modelagem. Tamanho P. Tá 99. Ela tá remarcada. Ela era um pouquinho mais. Tá no saldo. Tem muita coisa legal no saldo da Renner. E aí eu coloquei com essa botinha. Que não é o meu tamanho, tá? Ela é 38. Teria que ser o meu tamanho mesmo. Tá 359. Ela é linha couro. Da Satinac, tá? Deixa eu mostrar aqui, né? Tá mostrando errado. Ela é couro legítimo. Tá bem linda. Só que o tamanho tá grande. Eu peguei só pra conseguir compor o lookinho mesmo. Porque não tem o meu tamanho aqui em loja. E aí coloquei com esse tricô. Que é um tricô que também tá no saldo. Esse lookinho todo aqui tá no saldo, na verdade. Esse tricô tá 139. Tô vestindo o tamanho PP dele. Um tricô marrom. Bem lindo. Ele é mais alongado. Olha ali atrás. Como fica alongado. Ó, mais compridinho em cima da saia. Dá até pra usar assim. Que também fica bonito. Ou você pode prender aqui, ó. Igual eu prendi. Que aqui na frente eu prendi até no sutiã. Pra deixar mais assim por cima mesmo. Aí dá pra deixar dobradinho aqui, ó. Um pedacinho atrás. Enfim. Lintíssimo, gente. Amei esse lookinho. Pra quem ama tons neutros. Esse aqui também tá uma gracinha. Eu confesso que assim que eu vesti. Eu fiquei meio assim... Achando um pouco apagado. Mas tá bem lindo, gente. É porque tá todo... Um tom neutro. Todo monocromático, né? Mas tá lindinho. Eu coloquei esse tricôzinho aqui. O tricôzinho tá uma graça. R$119, preço bom. Tô vestindo o tamanho M. Ele também tem um pouquinho de elastano. Todo texturizado. Olha que lindo. A trama dele. Aí joguei por cima esta jaquetinha. Que é de um conjuntinho. Deixa eu ver se tem valor nela aqui. Ela tá sem preço, mas eu... Ah não, tá aqui. Essa jaquetinha tá R$219. Tô vestindo o tamanho PP dela. E aí ela faz conjuntinho com esta sainha aqui. É tudo acho que Blue Steel isso aqui, tá gente? Gente, a sainha tá R$119. Tô vestindo o tamanho P dela. Ó, ela toda de zíper aqui na frente. Como que fica atrás, fica bem bonita também. E coloquei com a mesma botinha que eu tava no outro look. Inclusive essa botinha, ela é da Boteiro, tá? Ela é de couro e é da Boteiro. E ficou assim. Me digam aí o que vocês... E digam aí o que vocês acharam. Pra gente finalizar um lookinho basiquinho. Preto, base preta. E aí só pra mostrar mesmo pra vocês a jaquetinha. Esse aqui é o short saia. Que eu já tinha mostrado antes. Gente, é porque a câmera fica tão preta que não dá pra ver. Deixa eu ver se aqui dá pra ver melhor. Ó. Ai também não dá. Aqui deu melhor, ó. Ele tem aqui a presilha. Dá pra você colocar o cinto dele. Que eu até tirei, que ele é removível. Ou um outro cinto. Tem essa lapelinha aqui também de bolso, ó. Que eu sou de enfeite. E a sainha transpassada aqui na frente. Nossa, a luz aqui ficou bem melhor, né? Pra vocês conseguirem visualizar. Ela é lindinha. E essa basiquinha aqui. Eu tenho uma dessa. É... Ela é acho que 80 e pouco. Eu viste tamanho P. Tem várias cores dela na Renner. Coloquei com o mocassim. E a jaquetinha jeans por cima. Como uma terceira peça. Essa jaquetinha tá uma gracinha. Eu fiz esse look mesmo pra poder mostrar a jaquetinha pra vocês. Ela tá 179. Tô vestindo tamanho... Tamanho PP. Dela. E ela tá muito linda, ó. Um tom de jeans bonito. Tem esses bolsos aqui diferentes na frente. A barrinha dela é cortada a fio. Então ela fica desfiadinha. Tá linda, gente. Muito fofa. E aí eu vou montar com esse mesmo look aqui. Eu tinha pego uma jaqueta pra montar um outro look. E... Eu vou colocar nessa base preta pra gente ver se vai dar certo. E aí, pra gente finalizar, ó. A mesma base que eu tava com essa jaquetinha. Confesso que eu, Letícia, não sou muito do preto com vermelho. Eu acho meio flamengo. Nada contra. Mas é que eu acho que fica muito caro assim, de flamengo. Total. Mas até que achei bonito. Mas uma outra forma que eu usaria aqui esta jaqueta seria com uma base branquinha, uma camiseta branca, uma t-shirt básica branca e uma calça jeans. Eu acho que ficaria bem bonito, sabe? Com jeans. Daí é bem certo. E é com uma base também toda clarinha, off-white, assim, mais de inverno. Também fica bonito. E aí você põe a jaqueta vermelha pra dar um destaque. Que fica bem legal também. Eu tô vestindo o tamanho M dela porque só tinha M aqui, mas eu achei que ficou boa, sabe? Ficou super confortável. E não ficou grandona, não. Mas o P também daria. Ela ficou um pouquinho mais larguinha aqui de lateral, essa M. Tá. 300 e 19. Ó. Ela tem o cintinho aqui. Que dá pra você fechar. Eu não sou muito de usar fechada. E dá também pra remover. É uma jaqueta um pouco mais difícil de usar, né gente? Confesso. Mas sempre tem quem goste, né? Eu não sei se eu compraria por conta disso. Que eu acho... Depende muito do estilo da pessoa. Tem gente que vai acabar usando muito. E tem gente que vai comprar e talvez não vai conseguir usar tanto. Então sempre que vocês forem também comprar alguma peça, analisem isso. Não vai só porque você viu... Ai, vi ali no provador, na composição daquele look que é lindo. Vou comprar. Não. Pensa. Vê se vai dar certo com o seu estilo. Com o que você tem no seu guarda-roupa. Que às vezes a peça tá linda nessa composição aqui. Mas você não tem peças na sua casa que você vai conseguir compor. Aí só se você comprar outras peças. Ou vai ficar às vezes parada lá e você não vai conseguir usar. Então tenham cuidado pra não se empolgar muito na hora de comprar, né? Compre com consciência. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um provador aqui na Paulista. Eu amei. Tava incrível. Muita peça linda. Me conta aí nos comentários qual peça vocês gostaram mais. A peça preferida de vocês. E deixa eu pensar na palavrinha do vídeo. Eu sempre tô difícil esse momento. Comentem lá Flamengo. Vamos pensar que a gente é flamenguista. Esse povo... Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu sou tão lesa. Que no vídeo de gramado... De fone de gramado que eu pedi pra vocês comentarem gratidão no final. Aí depois eu tô lendo lá os comentários de vocês. Tivei um monte de comentário gratidão. Aí eu vim pro João e falei assim... Graçado. As meninas estão tudo comentando gratidão. Eu falei que fofinha. Elas comentaram gratidão porque eu gravei o vídeo pra elas. Que elas gostaram agradecendo o vídeo. Ai, gente. Eu conto vocês quanto. Aí depois eu lembrei e falei... Ah, meu Deus. Foi isso. Eu sem entender nada. Eu falei que todo mundo agradecendo do vídeo. Eu sem entender nada, gente. Era porque eu tinha pedido pra vocês comentarem gratidão. Ai, que lerdeza. Mas é isso. Então comentem lá. Flamengo? Ou comenta o time de vocês? Comenta o time de vocês. Isso. Pra saber se vocês gostam de futebol. Melhor. Não comenta o Flamengo, não. Comenta o time de vocês. Pra saber se vocês gostam de futebol. Qual o time de vocês. Eu não sou muito ligada. E todo mundo que é carioca fala que é flamenguista, né? Aí desde criança eu falava que era flamenguista. Mas nem jogo eu vejo, gente. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.